Música Da música à musicologia Música é uma atividade que fascina e intriga a humanidade desde tempos imemoriais. Não há registro histórico de que tenha existido uma única sociedade ou comunidade, por menor ou mais antiga que fosse, que não tivesse uma forma de expressão musical. A palavra música vem do grego musiki, o que quer dizer a arte das musas, as nove deusas da mitologia grega que inspiram a criação humana, em termos de criatividade e produção de conhecimento, nas áreas da literatura, das ciências e das artes. A origem da música parece anteceder a da linguagem. Existem evidências arqueológicas de que os nossos antepassados desenvolveram primeiro a capacidade de se comunicar por interjeições, ou seja, sonoridades com regularidades rítmicas e tonais, como aquelas encontradas na música, antes de desenvolverem a capacidade de abstração mental necessária para a atribuição dos significados semânticos a sons particulares, para nomes, objetos e ações específicas, de onde se desenvolveu a linguagem. Existem relatos de comunidades que não desenvolveram conceitos básicos, como a noção da duração do tempo, formas de contagem de objetos ou seres, nomes para diferentes cores, ou mesmo um conceito religioso ou mitológico que explicassem as suas origens. No entanto, estes sempre apresentam música e linguagem. Este é o caso dos Pirahãs, um povo indígena brasileiro que habita as terras de Humaitá, no Amazonas. Os Pirahãs não sabem contar, distinguir cores ou sequer acreditam em divindades, mas apresentam uma linguagem tonal, pela qual eles se comunicam falando, cantando ou até mesmo assobiando. Música, assim como linguagem, é uma comunicação sonora. No entanto, estas cumprem funções bastante distintas. Música, apesar de eventualmente conter um certo grau de significado, normalmente não apresenta um conteúdo semântico complexo, como é o caso da linguagem. De um modo geral, as músicas que são espontaneamente geradas pelas comunidades, costumam expressar conteúdos emocionais e afetivos, estando muitas vezes ligadas a rituais, cerimônias ou até determinados estados de espírito. A linguagem apresenta função de entendimento do mundo através da categorização de sons referentes a objetos, ações e atributos. Tanto música quanto linguagem se valem da modulação sonora de regularidades rítmicas, tonais e de intensidade para compreender e expressar o mundo e a mente humana. Música e linguagem são assim irmanadas e até compartilham as mesmas regiões cerebrais durante o seu processamento. Ambas são atividades exclusivas e ubiquamente humanas, que são formas de comunicação sonora que transmitem conceitos distintos, porém igualmente relevantes, tanto para o indivíduo quanto para a sua interação comunitária. Através do estudo da música, é possível investigar a essência de uma parte fundamental da natureza humana, o entendimento, o gerenciamento e a expressão de emoções. Como se sabe, o significado do sufixo logia é o estudo de. Aplicando esse sufixo à palavra música, tem-se o termo musicologia, que significa em linhas gerais o estudo da música em todas as suas formas, expressões, aplicações, perspectivas e objetivos. Assim entendemos aqui que musicologia é o termo geral que se refere a todos os tipos de pesquisa em música, desde a sua composição e performance até a sua apreciação. Tal estudo envolve diferentes áreas e disciplinas do conhecimento humano, como a matemática, a física, a filosofia, a história, a sociologia, antropologia, fisiologia, psicologia, neurologia, as ciências computacionais e a neurociência. As maiores vertentes da musicologia são musicologia histórica, etnomusicologia, teoria musical e musicologia sistemática. Musicologia histórica é o campo mais estabelecido da musicologia e com o maior número de publicações. Este trata basicamente do estudo da história da composição musical erudita europeia, ou seja, a música ocidental registrada em notação musical. Acredita-se que a origem da musicologia histórica ocorreu no século XVIII, com a publicação do livro Historia della Musica, de Padre Giovanni Battista Martini. A musicologia histórica baseia-se principalmente no estudo documentacional das obras musicais e de seus compositores, a partir da análise de suas partituras e documentos de época relacionados à obra e à vida do seu compositor. A etnomusicologia originou-se no final do século XIX, com o surgimento da gravação sonora, o que permitiu pela primeira vez o registro fonográfico e o consequente estudo da música que não era registrada na forma de notação musical, como é o caso das músicas folclóricas, populares, indígenas, de alguns povos não ocidentais ou de povos e comunidades sem métodos ou tradições do registro notacional de sua expressão musical. O termo etnomusicologia vem de duas palavras de origem grega, etnos, que significa povo ou nação estrangeira, e música. O termo foi cunhado pelo pesquisador e músico holandês Jaap Kunst. Atualmente, a etnomusicologia se dedica ao estudo da música como fenômeno antropológico, ou seja, a partir do estudo etnográfico dos aspectos, origens e impactos sociais e especialmente culturais do fenômeno musical. Deste modo, a etnomusicologia concentra-se especialmente no estudo da música como patrimônio cultural e material. Isto ocorre através de uma abordagem predominantemente qualitativa do estudo das tradições e expressões culturais musicais. A teoria musical trata do estudo dos métodos e práticas que permitem aos compositores e produtores musicais criarem obras melhores, de modo mais eficiente e coerente. Dentro de uma determinada perspectiva estética vigente, ou atrelada a um estilo, gênero, arranjo, época, localidade, necessidade mercadológica ou ideológica. Sua abordagem é predominantemente empírica, ou seja, baseia-se na experiência musical do teórico e engloba disciplinas diversas, como a matemática, a acústica, a percepção musical e a semiótica. A musicologia sistemática é o termo que se refere ao estudo empírico, sistemático e, portanto, fortemente quantitativo da origem, natureza e apreciação do fenômeno musical. Alguns estudiosos argumentam que a origem da musicologia sistemática vem da Grécia Antiga, tendo suas raízes nos estudos de Pitágoras, Platão, Aristóteles e Aristóxeno. No entanto, o termo só foi cunhado no final do século XIX por Guido Adler, que nos moldes de outras disciplinas da época, no caso, o direito e a teologia, propôs uma divisão similar ao estudo da música entre duas grandes disciplinas, a musicologia histórica e a musicologia sistemática, sendo que esta última se dedicaria exclusivamente a descobrir e a estudar as leis fundamentais que regem a criação, a expressão e a apreciação musical. A musicologia sistemática é a área da musicologia que apresenta maior interdisciplinaridade, ou seja, a cooperação entre diversas áreas do conhecimento humano para o estudo da música. A musicologia sistemática trata da pesquisa empírica, baseada na análise de dados do fenômeno musical como um todo, envolvendo as mais diversas disciplinas, tais como a acústica, a fisiologia, a psicologia, computação, estatística e neurociência. Futuramente falarei com mais detalhes a respeito destas áreas da musicologia. Minha intenção aqui foi apresentar um panorama geral da musicologia, tentando deixar claro como a pesquisa em música parece mesmo ser uma área inesgotável de investigação. A essência imaterial da expressão musical é fortemente atrelada ao tempo, porém vagamente vinculada ao espaço, o que confere um aspecto inefável a esta arte que expressa e exprime o âmago da experiência humana, na sua forma mais profunda e definitiva. Música 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 Música